Só a você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar, estarás Com Cristo meu Senhor sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre eu viverei, viverás em você Que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão Viver, viverás Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar, estarás Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar, estarás Com Cristo meu Senhor sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre eu viverei, viverás em você Com Cristo meu Senhor sempre a perdoar o seu irmão Viver, viverás em você Viver, viverás em você Com Cristo meu Senhor sempre a perdoar o seu irmão Aleluia! Apoio! 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 Obrigado.